Ó, apurrinhando a irmã, ó, apurrinhando a irmã, ó, ó, vai ela, ó, 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 isso é a fofinha, a fofinha. Mãe! Eu já digo pra vocês que era uma coisa gostosa de mamãe, coisa gostosa de mamãe, ó. Ai! Ih, ela tá vendo a arte da... Da barra da... Oi, Bárbara! Bárbara chegou! Ó, 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 vai lá, Vina, vai, Vina, fala com ela, fala com ela, Vina. Oi, meu bebezão, meu bebezão. Ah, abraça ela, Lalazinha, Lalazinha, fala com ela, Lalazinha. Ô, ninguém quer falar com a minha neném. Ai, todo mundo é de mal, que ela fica colenta, ela é colenta, negosa. Acho que alguém morreu. Oi, amor, olha o close, olha o close dela. Fala com a mamãe, fala, fala com a mamãe, vem cá, fala com a mamãe. Conta pra mamãe o que que foi, o que que tá acontecendo. Não, eu tô chorando, tem alguém chorando. Olha, 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 dá tchau, dá tchau pro povo, dá, dá, dá tchau pros seus fãs, dá. Olha, meus fãs, eu sou tão dengosa, eu sou tão dengosa, eu sou tão dengosa. E adoro fazer arte quando eu posso, olha que cara mais linda, gente. É com esse rostinho que eu vou deixar vocês aí. Um beijo, meu povo, um beijo, meus amigos. Tchau. Um beijo. Tchau, pô.